O pagamento de aluguéis é algo super rotineiro, porém sabemos que nem sempre a relação entre locador e locatário é perfeita. Não são raros os casos em que ocorre algum tipo de problema no pagamento desse aluguéis, seja o não pagamento, pagamento incorreto ou pagamento não atualizado desses valores. Realizar um cálculo de revisão de aluguéis sem nenhum tipo de ferramenta, sem nenhum tipo de ajuda, pode ser difícil e demorado. Mas a seguir eu vou te mostrar como é rápido e fácil você realizar esse tipo de cálculo aqui no CJ, utilizando a nossa ferramenta e você vai poder passar com segurança os valores que seu cliente deve pagar ou receber, dependendo do caso concreto. Meu nome é Luiz, eu sou analista e suporto o CJ e antes de partirmos para o nosso caso prático, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Mundo Jurídico e também não se esqueça de curtir esse vídeo. Vamos partir para o nosso caso concreto. Aqui temos as informações do nosso caso prático, que são justamente as informações necessárias para a realização do cálculo. O meu cliente em questão, que se chama João, me informou que o locatário do imóvel que lhe pertence pagou incorretamente as parcelas de aluguel por dois anos e agora o João gostaria de realizar a devida cobrança desses valores. Aqui abaixo tem as informações que são necessárias para o preenchimento do cálculo, o que o João me informou. Aqui também tem a data da assinatura do contrato, que foi no dia 30 de outubro de 2021. A data de vencimento da primeira parcela, que foi no dia 10 de outubro de 2021, mês seguinte. O valor inicial do aluguel, que foi o valor acordado no contrato, que foi de R$ 1.500. O valor pago pelo locatário, que foi R$ 1.000 durante esses dois anos, ou seja, o valor inferior ao que foi acordado. Aqui também tem as multas e despesas previstas no contrato, que no caso seria, em caso de inadimplemento, 10% sobre o valor do débito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM. IGPM, inclusive, também é o índice de correção utilizado no reajuste do valor do aluguel, segundo o que o João me informou. Então, com essas informações, nós já conseguimos realizar o cálculo. Então, vamos partir para o cálculo. Já estamos na aba de cálculos aqui do CJ. Para iniciar nosso cálculo de revisão, basta clicar na opção Cível e, após isso, Revisão de Aluguéis. Aqui, eu vou clicar em Começar e aqui já vou ser redirecionado para a página de configurações iniciais do meu cálculo. A primeira informação que eu vou prestar para encher é o nome do meu cálculo. Aqui eu vou colocar um nome qualquer. No caso, você pode escolher o nome do seu cálculo. A data de assinatura do contrato é o dia 32 de 2021, como vimos anteriormente. E a data de vencimento da primeira parcela é o dia 9, é o dia 10 de nove de 2021. O valor inicial do aluguel é de R$ 1.500. E a correção monetária que o João me informou é o IGPM. Aqui, nas opções avançadas, nós temos uma informação super legal que você consegue marcar. Que é justamente apenas utilizar as variações positivas do índice na correção monetária das parcelas. Ou seja, marcando essa opção, não vão ser utilizadas as variações negativas. Ou seja, o valor das parcelas não tende a diminuir, pois somente serão utilizadas as variações positivas. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma dessas abas, basta clicar no InfoEco que você tem mais informações sobre cada uma delas. A periodicidade do reajuste, o João me informou que era anual. Não tinha percentual de desconto para o pagamento no prazo. E a data da última parcela, como o contrato é de dois anos, então eu vou colocar dois anos após a assinatura do contrato. Que é o dia 32 de 2023. Após isso, basta clicar em gerar cálculo e você já vai ser redirecionado para a página do seu cálculo. A primeira aba que você vai precisar preencher é a aba de aluguéis. Onde você vai informar inicialmente a configuração dos aluguéis em atraso. Você vai informar a data do seu cálculo, aqui eu vou colocar a data de hoje mesmo. Os juros de mora, que o João me informou que era de 1% ao mês. E a multa moratória de 10%, conforme vimos anteriormente. O índice de correção de aluguéis é o IGPM, consta no contrato. E aqui eu vou marcar também novamente a opção de apenas utilizar as variações positivas do índice. Aqui abaixo tem o fluxo de pagamento de aluguéis. Que é justamente onde vão constar o valor devido, que nós vimos que é de R$ 1.500,00. O valor consta no contrato, já com o reajuste anual que nós marcamos na nossa configuração inicial pelo IGPM. Que passaria no dia 10 de outubro de 2022, o valor de R$ 1.661,76. Como o valor não foi pago corretamente, eu vou marcar a opção não. Como não foi pago corretamente em nenhum mês, ou seja, todo mês foi pago apenas R$ 1.000,00. Então aqui eu posso clicar na engrenagem e marcar todos. Pois assim, todos os meses vão ser marcados como não pagamento corretamente. O valor pago foi de R$ 1.000,00 todos os meses. Então aqui eu vou preencher R$ 1.000,00 em todos os meses. Prontinho, já fiz o preenchimento de todos os meses. No caso, como ele pagou todos os meses, então eu coloquei o valor de R$ 1.000,00 em todos os 24 meses. Praticamente desse contrato. E aqui vão constar justamente o valor devido, que é R$ 1.500,00, e o valor pago, que foi R$ 1.000,00. Aqui ao lado tem a diferença. E no caso o sistema já consegue calcular, inclusive, quando já ocorre o reajuste. Após preencher essas informações, eu vou clicar em salvar. Aqui já consta que o cálculo foi salvo com sucesso. E eu já consegui ir para a segunda aba, que é a aba de resultado. Na segunda aba, que é a aba de resultados, você já consegue visualizar qual foi o resultado. Ou seja, o valor total a pagar. Que no caso seria o valor que João deveria receber. Que totalizou em R$ 18.138,89. Aqui abaixo também consta o valor total das diferenças corrigidas. O valor total dos juros. E o total da multa. Aqui abaixo tem justamente os índices que eu coloquei. Juros, multa, índice de correção. A data do cálculo. Ou seja, esses valores vão ser corrigidos até a data do cálculo, no dia de hoje. E aqui abaixo tem separadamente, mês a mês, como o sistema conseguiu alcançar esse valor. Aqui tem a correção monetária, os juros e a multa. E o valor total de cada mês. Totalizando em R$ 28.138,89. Aqui na própria aba de resultado já está super completo. Mas você consegue exportar um relatório super completo. Para demonstrar ao seu cliente como é que você conseguiu alcançar esse valor. E também para anexar na sua ação. Caso você ingresse com alguma criação judicial relacionada a essa cobrança. Então é isso. Você consegue verificar que o cálculo é super simples. Se você quiser ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Ou de outros assuntos do mundo jurídico. Basta você se inscrever aqui no canal. Você acessar o link da descrição. Para você ficar por dentro das novidades que nós temos aqui no CJ. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.